Soltando castanhas Isso aí, castanhas Eu ainda vou procurar na internet Vou vir com um saco aqui Pra pegar essas castanhas aqui e tudo Porque dizem, acho que Come, eu vi um Eu vi um Um frasco assim, uma coisa Qual o nome? É, um frasco, né? Como se fosse uma Um envase assim de vidro Com essas castanhas aqui Em conserva, então Essas castanhas é mais uma fruta que Eu diria Por exemplo O mamão papaya Mamão papaya Aqui eles comem mamão papaya Ele, acho que é inclusive Outra, não sei, não é o mesmo mamão papaya É um primo É um irmão do mamão Do mamão brasileiro Só que esse mamão daqui do Chile Chama de papaya E ele fica amarelo E ele fica parecendo uma estrela Fica parecendo Fica parecendo uma trouxinha de borracha Assim, não sei se vocês entendem Bom, procurem aí na internet Papaya chilena Vai aparecer assim uma Isso aí até cresce aqui nessa cidade Sabia? Então assim Se vocês Quiserem ficarem ricos Vamos fazer um negócio de Cupuaçu De Valparaíso Não sei se vai crescer na verdade Bom, aquelas castanhas ali Elas se comem Ou é pra comer também Igual Mas assim Você não pode comer in natura E é isso Agora estamos indo para A cidade mais Violenta do mundo Não Mas assim Eu tenho uma tia Eu acho que ela tem menos A idade Acho que ela tem menos idade que eu Minha tia jovem Porque um tio Na verdade tinha em segundo grau O irmão da minha avó Aprontou Aprontou depois de uma certa idade Aí ele teve uma filha da minha idade É mole? É mole mas sobe Então esse scooter aqui seria ótimo Mas eu não faço a mínima ideia Como é que usa Talvez eu deveria procurar Mas assim Eu Às vezes vou querer provar o paraíso Com essa parada aqui E o que eu acho É que esses scooters elétricos Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão de que eles Descarregam Não sei Ainda vou procurar saber Como é que é essa parada aí Eu tenho a impressão de que eles Bom dia Bom dia Para viajar com pernichos Se precisa canil Canil? Sim, canil Porque ele está bem grande Ah, ele não pode levar em braço? Sim, também Por se não tem canil Por menos um bolsado Ah, mas ele está muito bom Tomem os braços Por menos até que eu chegue lá Ah, bom Eu tenho que sair aí O mar eu sou cego Não sei Não compreendo nada É porque eu sou cego Mas na verdade O que acontece é que Eu não sou cego Ainda Mas O problema é que Hoje é dia de semana É horário de Expediente Está aí Meio dia Na volta vai ser Horário de expediente Só que A volta eu acredito Que tem menos gente E aí Por isso que eu não trago A Murci Porque a Murci É uma bala de canhão Eu vou chamar ela Murci Bala Murci Bala É mole Igual Qual o nome? O jogador de futebol Esqueci o nome dele Carlinhos Bala Eu acho Olha Ih, aqui não tem nada É desenho Está vendo? Protesto Bom Estamos aqui esperando O trem Trem Alimate Em dois minutos Dois minutos Em geral O povo gosta De cachorro Na verdade A gente devia pagar Para trazer cachorro Devia ser assim Com cachorro De graça Todo mundo gosta De cachorro Quando Quando eu for Abandonar o Milu Eu vou Abandonar ele Aqui no trem Não Não Eu vou Dentro da minha roupa Assim Para a Noruega Assim Eu falo Você tem o que aí dentro? Ah não Isso aqui é uma pereba Do Uma pereba Do sul global Aí vão dizer Mas sua pereba Tem forma de cachorro Sua pereba ladrou Agora Eu falo Pô Mais respeito aí Vocês não fazem a mínima ideia Do sul global Mas vão dizer Pô Bom A gente está indo comprar Esse scooter Que não é elétrico Eu na verdade Eu queria um scooter Com freio a disco Mas Não sei Achei que o preço Estava bom E E é isso A gente está indo lá Vamos riscar a vida Nessa cidade violenta Eu acho Bom Pelo menos me falaram Que era violenta lá Aí Acho que eu Divide o programa em dois Ou pelo menos dois Porque A direção está no celular Então vou ter que desligar Viu Viu Do Somália Go Dona Gato Pura, 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 pura Pura, 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 pura Pura, 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 pura Pura, 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 pura